Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Arteta elogia Gabriel Jesus no Arsenal após mais um gol, ele cria caos. Técnico da equipe Londrina Exalta Brasileiro, que balançou as redes pela segunda vez em dois jogos na pré-temporada. Gabriel Jesus conseguiu balançar as redes pela segunda vez consecutiva no segundo teste do Arsenal na pré-temporada. E, com isso, ganhou mais elogios do técnico Miquel Arteta. O brasileiro, contratação de maior peso do clube londrino para 2022, 2023 até agora, vem deixando o comandante empolgado, não só pela capacidade de fazer gols. Ele cria caos. Caos e incerteza. Ele está sempre nas suas costas, sempre tentando roubar a bola de você. Está sempre na frente do gol. Ele é uma ameaça real, e é isso que nós precisamos. Desde o momento em que perdemos a bola, ele já reage imediatamente, colocando pressão e fazendo o time vir atrás dele, disse Arteta após a vitória sobre o Everton, em Baltimore. Gabriel Jesus marca novamente, e Arsenal vence Everton em amistoso nos Estados Unidos. Contratado no começo do mês ao Manchester City, Jesus logo embarcou com o Arsenal para turnê nos Estados Unidos, onde os Gunners venceram o Nuremberg e o Everton. Na primeira partida, contra os alemães, o brasileiro fez o último dos cinco gols dos londrinos no triunfo por 5 a 3. E no último sábado ele abriu o placar contra a equipe de Liverpool, vencida por 2 a 0. Arteta, entretanto, já vem conseguindo enxergar em Gabriel um fator de liderança, de tentar orientar os companheiros, principalmente os mais jovens. Ele também desenvolveu muito a parte de liderança. Eu já consigo ver imediatamente o que ele está tentando fazer com os garotos, e ele é o tipo de cara que nós queremos. Ele está muito afiado, com muita dinâmica e com um entrosamento muito rápido com os companheiros. Eles estão procurando por eles, ele está criando chances, boas jogadas em lugares específicos, que queremos explorar com ele. Muito feliz! Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais!